Olá, 18 horas, 1º de dezembro de 2015, está no ar o Sala de Imprensa desta terça-feira. Conforme nós prometemos na semana passada, quando nós recebemos aqui no Sala de Imprensa o Alexandre Valim Machado, presidente da Associação dos Proprietários de Imóveis de Aluguel de Guarapari. Tudo bem, Alexandre? Boa tarde. Bem-vindo ao Sala de Imprensa. Ok, obrigado. Então, como foi? Aliás, vamos fazer de novo, vamos fazer um retrospecto. Qual é a verdadeira demanda, a situação que vocês vêm enfrentando, vocês proprietários de casa, de aluguel que vocês vêm enfrentando, as dificuldades que vocês vêm enfrentando em Guarapari. Para depois a gente chegar até a Câmara Municipal, na sessão plenária da última quinta-feira e aí você vai falar da repercussão. Mas qual é o problema que vocês vêm enfrentando? Bem, ao longo desses últimos anos, como grande parte dos setores envolvendo turismo, o setor de imóveis de aluguel, principalmente o tocante, a casa e a excursão, ele vem sofrendo uma queda drástica ao longo dos anos. Nós temos aí várias casas e vários apartamentos que ficam vazios em vários dias durante a temporada. Então, o que que, além desse esvaziamento, dessa perda natural pela falta de investimento, pela falta de planejamento, não só do turismo municipal, mas do estadual também, a gente teve uma série de falhas, vem ao longo dos anos sendo ventiladas algumas notícias inverídicas, principalmente em alguns setores relacionados aos imóveis de aluguel. O primeiro setor é o caso da excursão. É colocado na população que os ônibus de excursão é que são responsáveis por essa destruição da nossa estrutura ou porque pela péssima qualidade de turismo, e eu queria até saber o que é bom, o que é péssima qualidade de turismo para quem fala, e vem falando que os ônibus de excursão são responsáveis por isso. Aí, na última conversa, a gente até falou que, segundo dados da prefeitura, nós não representamos nem 3% de toda a demanda que existe aqui. Então, a gente vê que a população tem sido enganada. A Bíblia é muito legal e ela pode ser aplicada em todos os contextos. O que que acontece? Lá em Osés 4, fala que o meu povo perece por desconhecimento. É a mesma coisa, não é só em relação à palavra, é em relação em todos os outros contextos. A população vem falando que quem destrói a cidade, que não tem como suprir, que é o turismo de excursão, porque ela não sabia que não representava nem 3%. Isso quer dizer o seguinte, se acabasse com o turista todo de excursão, todo o ônibus não pudesse entrar, 97, 98% de todos os turistas que estão aqui continuariam existindo. Então, é muito risório o número para falar que ele é nocivo. Que a gente pode observar que tem, às vezes, casas e imóveis que ocupam, passam várias pessoas. Mas não só por ônibus de excursão, às vezes, várias famílias que vêm lutar. E a gente observa também que tem muitos proprietários que são donos dos apartamentos aqui e reúne as suas famílias e vêm passar. Aí, o que acontece? Só quem pode legislar sobre casa de aluguel é o governo federal. E, ao longo dos anos, motivado por notícias inverídicas ou por uma percepção errada da população, começaram a pressionar a ferir uma lei federal, que é legislar sobre o aluguel de casa. A gente deve até debater algumas coisas aqui, mas só quem pode legislar sobre a legislação é isso. E o que acontece? A gente tem falado muito, até a gente estava conversando no começo aqui, sobre a lama que está ocorrendo da Samarco, e que mesmo não vindo pela ola nossa, já está prejudicando os nossos alugueles. Mas eu falei lá na Câmara que, antes da lama da Samarco, muita lama já foi ventilada no Brasil, sobre Guarapari, porque eu não sei o que acontece com os vereadores, eu não sei sobre os seus assessores, eu não sei até mesmo com o prefeito, que tipo de assessoria, porque parece que tem pessoas até que são competentes, eu conheço algumas pessoas que têm atributos, mas faz uma série de coisas que vão totalmente ao desencontro, parece que eles não respeitam a legislação federal. Então, aí nós começamos um movimento, porque a maioria das pessoas que têm casa de aluguel, se quiser cortar com qualquer movimento, você fala. Elas têm, no mínimo, 60 anos. Eu, como presidente da associação, sou mais jovem, igual falei na passada. Então, são pessoas, grande parte aqui de Guarapari mesmo, pelo menos no perfil do nosso associado, que juntou o dinheiro para ter as casas de aluguel. Nós sabemos que a aposentadoria é um salário miserável, um salário de fome, que dá um mal para sobreviver. E aí, agora que elas têm um imóvel para alugar, começa essa série de tributações. Sim, aí, especificamente, quais são as exigências, especificamente, quais são as exigências, ou aquelas que querem ser impostas a esses proprietários? O primeiro que nós já cedemos, que nós achamos que tem que ser normatizado mesmo, em relação ao ônibus de excursão e ter um estacionamento. Nós somos favoráveis. Nós não somos favoráveis, como está acontecendo. Então, a prefeitura quer, um primeiro ponto, ou um dos pontos, que os ônibus de excursão que venham alugar casas para a temporada, tenham um lugar. Vocês são a favor. Isso, nós somos a favor. Tem o estacionamento, e nós somos a favor. Mas queremos ver o projeto, porque se eles vão pagar uma taxa, vai ter segurança, vai ter um ambiente seguro, vai ter um local para a higienização, vai ter um local para o motorista dormir. Aí, até na vez passada, eu citei o caso da rodoviária, que estacionaram a rodoviária e não tem uma plataforma. Então, o usuário normal, ou o turista que for desembarcar ali, se estiver chovendo, ou o sereno, sai molhado e tudo. Até brinquei que o dono da farmácia aqui ia ganhar um dinheiro. Então, quer dizer, nós também somos favoráveis a isso. É um ponto. O que nós somos contra? É querer colocar o imóvel como pessoa jurídica. Isso nós não concordamos. A lei federal nos ampara isso. Existe algum argumento? Eles colocam algum argumento? Quando colocam essa situação, vocês têm que se regulamentar, enquanto, saindo dessa questão do proprietário, enquanto cidadão proprietário da casa, e vocês, a partir de agora, têm que ter uma empresa, têm que ser pessoa jurídica. Existe um argumento? O que têm falado, eles têm falado muito, é que eles querem uma parte dessa receita para os corpos da prefeitura? Aí, a minha argumentação é a seguinte, já somos tributados. Primeira tributação é o IPT1, que é uma legislação federal. Segunda forma de tributação é a declaração do imposto de renda. Todo proprietário que ganha, ele tem que declarar o imposto de renda. Se ele não declarar o imposto de renda, ele está ferindo. Assim como muitos hoteleiros e donos de portéis e pousadas, que declaram que somente tem taxa de ocupação 5%, não estou falando todos, mas uma parcela, mas se você for na pausada dele durante a temporada, é 100%. Então, pode ter um péssimo em uma pessoa que não tenha caráter dono de casa, de imóvel de aluguel, como também pode ter um hoteleiro, um comerciante, isso aí tem péssimas pessoas. Agora, já existem essas tributações, mas querem criar mais tributações. Então, para deixar claro para os nossos telespectadores, pelo que você está me colocando aqui, é que se vocês têm uma renda, vocês estão ganhando muito dinheiro com aluguel de casa na temporada, então o município quer uma participação, quer cobrar uma taxa, criar um imposto, ou o ISS mesmo, o imposto sobre esse serviço aí, se fosse o ISS, 5%. É Guarapari. Mas, da maneira que você colocou, foi até bem interessante, porque o imposto de renda, o que é o imposto de renda? Você tem renda? Tem. Então, você tem que pagar imposto, porque você tem renda. Você está ganhando dinheiro? Então, por que você ganha dinheiro e imposto de renda é isso. Por que você ganha dinheiro, você tem que pagar, porque você ganha dinheiro. Trocando em miúdos é isso. Então, no caso de vocês, vocês estão ganhando dinheiro com aluguel de casa? A partir de agora, vocês vão ter que pagar uma parte para a gente também. Parece que a gente está voltando a um certo colonialismo, né? Sim, exatamente isso. Tem que pagar um quinto do ouro que você tira. Ou até mais. Mas eu queria até falar uma coisa para você. A gente não está ganhando dinheiro. O que a gente ganha hoje nos nossos aluguéis, os nossos aluguéis, para você ter uma ideia, é metade do preço de Cabo Frio, de Ibuza, é metade do preço. E os mesmos turistas que vêm aqui vão para lá. Eles falam que as nossas casas têm mais uma estrutura melhor do que lá com metade do preço. E outra coisa também, lá nesses outros municípios, eles têm um avanço que aqui não tem. Lá tem triliche, aqui a gente não trabalha com isso, está com biliche. Mas a gente não está ganhando muito dinheiro. O que ganha é o dinheiro que dá para sobreviver durante o ano. É para fazer a manutenção da casa, aí a gente ganha no gasto do comércio, com mando tinta. Diferente de um empresário, do hoteleiro, do dono de pousado, que pega uma parte de dinheiro e vai para a Europa, pode para os Estados Unidos, vai para onde gasta. Tem muitos que até investem em outras cidades, em outros estados, que a gente sabe disso. Não, o dinheiro nosso fica todo aqui. Para quê? Antes era para pagar a faculdade do filho, agora é para pagar a faculdade do neto, do bisneto, que é um associado que já envelheceu. Para comer. Para comprar remédio. Para comprar remédio, porque já está de idade. Então, para comer. Já não fala nem pagar plano de saúde, porque o dinheiro não é suficiente que se ganhe na temporada para pagar plano de saúde. Você vê que não é uma renda tão alta. Agora, você falou de Cabo Frio, de Búzios, você tem conhecimento se lá as casas de aluguéis ou os apartamentos, os imóveis, se eles têm algum tipo de tributação como essa que está querendo conseguir? Cabo Frio, Cabo Frio, parece que eles estão tentando implantar. Búzios, e Búzios tem uma particularidade lá pelas entradas, eu acho que já tem alguma normatização nesse sentido. Lá no sul, lá perto do Balneário Camboriú, também já tem. Mas olha a diferença de todos eles. Via de acesso, outro tipo de turismo, Cabo Frio, Búzios, é perto do Rio, perto da Zona da Mata, perto do interior de São Paulo, as estradas são duplicadas. Tem turismo o ano inteiro. Será que a estrutura de saúde, a estrutura viária que nós não temos trânsito, será que é a mesma? É a mesma? bem melhor, por exemplo, trabalhei alguns anos de juiz de fora, de juiz de fora, a búzio, a Búzio, a Búzio, eu fiz duas horas de carro, uma hora e meia naquelas estradas boas, aqui você vem de lá para cá e sete horas de viagem numa estrada, mão única, um alto índice de caminhão e até pouco tempo atrás todo esburacado, agora que deu uma melhorada. E a questão da malha viária interna, das ruas da cidade? Aqui nós sabemos, nós temos um problema seríssimo, nós temos uma ponte ali que quer que você queira ir para as praias do norte ou para as praias do sul, você tem que passar por ela, quem está do lado de cá vai ter que atravessar e gargar o nosso de trânsito para ali e aí o trânsito não anda. Hoje a gente tem um problema que independe de temporada para você... Se a hora só fica insuportável, né? Exatamente. Então a gente imagina o verão. Tem outro detalhe também, será que os nossos visitantes, os nossos veranistas, os nossos turistas estão se sentindo atraídos por Guarapari quando eles vêm para cá e eles... quem vem a primeira vez, quem já vem já sabe como é, quem vem a primeira vez e chega no trânsito e fala, meu Deus do céu, tem outra saída? Não tem, tem outra ponte? Não tem. E aí, quer dizer, esses outros balneários devem oferecer uma estrutura melhor. Em relação ao trânsito, não sou muito especialista para falar, mas como é uma cidade turística, ela sempre vai ficar insuportável mesmo, que vem todo mundo, né? A gente observa algumas cidades que até para entrar na cidade, quando eu fui a primeira vez em Florianópolis, lá para mim sair do centro para ir para os balneários era cinco, seis horas de engarrafamento para chegar lá. No período de temporada. No período de temporada. Fora temporada é tranquilo, mas na temporada até porque tinha turista argentino, tinha o gaúcho para lá, quer dizer, isso nós não... Mas aí tem outro detalhe. Se nós recebemos perto do mesmo fluxo que isso... perto, ou melhor, longe, né? Bem de longe, o mesmo fluxo que esse pessoal recebe nesse balneário, aí a cidade explodiria. Não tem. A capacidade de carga já não existe mesmo. Mas não teria como... E não teríamos uma qualificação adequada. Por exemplo, casa de aluguel, o público, diferente de quem vai para a pousada do hotel. Ele é uma pessoa mais simples. Então, não sai para o outro idioma. Mas um público desse. Há muito tempo atrás, Guarapari e o Espírito Santo só vem andando para trás em termos de turismo. Para você ter uma ideia, a Bahia Turça, ela foi copiada do antigo da Agência de Desenvolvimento e Turismo aqui do Estado. E que quebrou o governo Paulo Borges lá, se não me engano, não me recordo quem foi, nunca viu um álbum para o quebrar, mas quebrou. E a gente vê o quê? Era em Catur, né? Era em Catur, exatamente. Alexandre, eu vou pedir para você dar uma paradinha. Segura aí, daqui a pouco você retoma esse assunto, a gente vai conversando aqui em off e a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, já já a gente volta com o Sábado de Imprensa. Um instante só. Um instante só.